Fala torcida pau-erense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil, quem tem mais tem doze, quem não tem, corra atrás, está começando mais um programa das sete horas da manhã, aonde você torcedor tem voz e vez aqui no canal, bom dia para vocês, uma ótima quinta-feira e que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia, deixa o seu like, comenta aí bastante, se inscreva no canal e vire apoiador do canal, nesta semana ainda não teve nenhum apoiador, então eu peço aí humildemente aí que você ajude o canal Verdão Campeão, se der tudo certo ao amigo Carlos Roberto Zanella, vai ser comprada hoje a camisa dele, se Deus quiser vai dar tudo certo, a gente vai conseguir efetuar essa compra e ficar quitte com o amigo aí Carlos Roberto Zanella, peço mil desculpas para o amigo palmeirense, para a galera palmeirense que está desconfiado, achando que a gente vai passar a perna em vocês, pelo amor de Deus, uma coisa que eu não posso passar a perna, que eu não posso errar, é com vocês inscritos, que apoia aqui o canal Verdão Campeão, então jamais vai acontecer isso meus amigos palmeirense, então deve ser por isso que por esses dias não teve nenhum apoiador, então eu peço apoio meus amigos palmeirense, que vai ter o sorteio normalmente, infelizmente aconteceu esse imprevisto aí do lado ruim, mas garanto que não vai acontecer mais meus amigos palmeirense, e vamos ficar em dias com os ganhadores aqui do canal Verdão Campeão, então se der tudo certo vai ser comprado hoje, mas dessa semana eu garanto a você, não passa meus amigos palmeirense, então ajude o canal Verdão Campeão, que é com apoio de vocês, que a gente continua firme e forte aqui no canal Verdão Campeão, porque se depender das visualizações do canal, tá muito fraco meus amigos palmeirense, então vamos falar do nosso grandioso Palmeiras e algumas notícias que estão acontecendo meus amigos palmeirense, e eu quero começar com uma boa notícia para o torcedor de todas as equipes que não tem aí TV fechada, que às vezes aí não tem condições de assistir os jogos do Palmeiras ou outros jogos do Campeonato Brasileiro, ou então estão trabalhando e não tem como assistir a partir do ano que vem essa grande notícia meus amigos palmeirense, a KZTV fecha acordo e vai transmitir o Brasileirão de 2025 a 2027, serão exibidos aí 38 jogos por ano no YouTube, sendo um jogo por rodada, o que contempla aí 114 jogos pelo tempo de contrato meus amigos palmeirense, então vai ter um jogo por rodada de graça pelo YouTube meus amigos palmeirense para toda a galera aí assistir no YouTube, e quando tiver jogos do nosso Verdão, vai ser muito bom para a galera que não tem condições de assistir, ou então a galera que está trabalhando, que quer assistir mas não tem onde assistir, vai poder agora ficar ligado agora na KZTV, de graça meus amigos no YouTube, então parabéns aí para a KZTV aí fechar esse grande acordo, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, notícia que o Richard Hughes aí pode receber proposta aí da Inglaterra do Manchester United e eles querem pagar aí 20 milhões de euros, meus amigos palmeirense no Richard Hughes, então vamos ficar de olho aí nessa informação torcedor palmeirense. E a notícia aí do Everton, do jogo aberto, que ele soltou, que o Cruzeiro abre conversas e quer contratar Gabigol e Rony para 2025. O Cruzeiro vai investir aí bastante para reforçar o elenco para a temporada 2025. O clube abriu conversas para contratar Gabigol do Flamengo e Rony do Palmeiras. A SAF pretende colocar pelo menos 300 milhões de reais só para reforços em 2025, meus amigos palmeirense. Então eu estou torcendo muito aí para que eles possam levar o Rony, meus amigos palmeirense. Abençoa meu Deus aí que o Rony possa ser vendido e sair do nosso grandioso Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras se reapresentou nesta quarta-feira após três dias de folga. Verdão terá aí duas semanas apenas com treinamento por conta da data FIFA. E o Marco Rocha aí valorizou aí sequência invicta do Palmeiras. Estamos focados na briga pelo campeonato brasileiro, falou aí o Marco Rocha, meus amigos palmeirense. Galera palmeirense, e o Devinho, hein? Olhe bem, em poucos jogos que ele já chegou aí no Atlético Mineiro, ele já fez mais gols do que o Rony aí, meus amigos palmeirense, nesse pouco tempo, hein? E pensar que o Palmeiras dispensou o Davidson, ficando com o Rony, meus amigos palmeirense. O Davidson, nesse ataque do Palmeiras, pode ter certeza que iria fazer uns golzinhos, hein? Pode ter certeza, meus amigos palmeirense. Não estou falando que o Davidson é craque, que o Davidson é um grande matador, que é um grande goleador, não. Mas eu estou dizendo aí que ele está sendo muito importante aí para o Atlético Mineiro. decidiu, jogo de mata-mata de Libertadores, fez os dois gols aí, que classificou para a semifinal, vem fazendo gols no campeonato brasileiro, vem formando aí uma boa dupla com o Hulk. Então o Devinho, que era muito criticado no Palmeiras, vem fazendo gols importantes no Atlético Mineiro, meus amigos palmeirense, e o nosso centroavante. E o Rony, está de brincadeira, galera palmeirense. Vamos lá, Clube Brasileiro quer tirar diretor do Palmeiras. Segundo o jornalista Jorge Nicola, o Cruzeiro entrou em contato com João Paulo Sampaio, através de Alexandre Matos, que foi quem trouxe para o Palmeiras. Porém, o gerente disse que não há a menor possibilidade de deixar o Palmeiras neste momento. Aí não, né, Clube Brasileiro? Aí não, né, Alexandre Matos? Quer levar o melhor centroavante do mundo? O Rony? Pode levar. Mas o melhor diretor do planeta, João Paulo Sampaio, aí não vai levar não, meus amigos palmeirense. Agora, a grande notícia para o torcedor palmeirense. A Alianz Parque terá capacidade ampliada em tenda. Nesta quarta-feira, Palmeiras e W Torre anunciaram aí um acordo para encerrar as disputas judiciais que já ocorriam por anos. Assim, uma das novidades é que a capacidade do Alianz Parque aumentará em até mil lugares. Esse crescimento só será possível aí devido à utilização do anfiteatro, que sempre ficou interditado em dia de jogos, desde a inauguração do estádio no final em 2014. Apesar da abertura do espaço, é interessante observar que não deve haver aí uma adição de cadeiras neles. Dessa forma, os torcedores poderão ficar em pé, mas será necessário uma demarcação de segurança para aprovação dos órgãos competentes. Com o aumento da capacidade, a expectativa é de que o Palmeiras quebre o recorde de público do estádio. Muito em breve. Inclusive, vale lembrar que o maior público do Alianz Parque foi de 41 mil torcedores, 457 no jogo contra a gambasada pelo Campeonato Brasileiro do ano passado. A disputa travada nos últimos anos entre Palmeiras e W Torre era referente à dívida da empresa com o clube, com valores que deveriam ter sido repassados ao Palmeiras e não estavam acontecendo. Para chegar a um acordo, as partes fizeram concessões, além de ajustes comerciais e operacionais. De acordo com o comunicado emitido pelo clube, o saldo de acordo financeiro totaliza R$ 117 milhões, sendo R$ 50 milhões pagos à vista ao Palmeiras. O Palmeiras informou ainda que todos os temas que eram discutidos na esfera arbitral foram equacionados e o detalhamento do acordo entre as partes será apresentado pela atual gestão aos órgãos internos do clube, meus amigos palmeirense. Então, uma grande notícia, uma baita notícia aí, pelo menos entraram em acordo, está tudo em paz, vai aumentar aí mais mil lugares, mais mil palmeirense para fazer zoada no Allianz Parque, torcer e apoiar para o nosso grandioso Palmeiras. Palmeiras é isso que a gente queria, né? Palmeiras vai faturar mais grana, já vai entrar aí R$ 50 milhões à vista aí nos cofres do Palmeiras e a paz entre Palmeiras e W Torres e a Real Arenas, meus amigos palmeirense. Palmas aí para a diretoria do Palmeiras, palmas para Leila Pereira. Parabéns, Leila Pereira, aí sim você fez um grande negócio. A gente critica a Leila Pereira quando tem que criticar, mas elogia também. Então, parabéns aí por entrar em esse acordo aí, melhor para os dois lados, bom para o nosso Palmeiras e a gente como palmeirense fica muito feliz, meus amigos palmeirense. Então, deixa aí a sua opinião, torcedor palmeirense. E agora, vamos ouvir a voz do torcedor palmeirense que tem voz e vez aqui no canal. E o primeiro aula de hoje é o grande amigo Itebé, grande Itebé Moreira apareceu. Vamos ouvir. Fala já, é Itebé aqui de São Zé Leopardo. Hoje eu já trago uma pergunta para os torcedores refletirem. A Leila Pereira provavelmente vai ganhar. Ela vai querer renovar o contrato do Abel Ferreira com um salário próximo de quase 4 milhões. Só isso que poderia segurar o Abel se não tiver nenhuma proposta do grande clube da Europa. Tá, 4 milhões. Você coloca isso em reforço, daria 4 reforços de peso, uns 4 reforços de peso. Já não vai ter. Aí eu te pergunto, Jean, qual o Abel que vai renovar o contrato com a Leila? É o Abel multicampeão, que usava da meritocracia e deixava de jogar quem estava melhor? Ou o Abel paneleiro, que contra vários outros times aí, jogou de forma covarde no primeiro jogo? Por exemplo, Botafogo, Flamengo, perdeu para o Fortaleza jogando com um atacante e 10 defensor. Vitória. Agora contra o Red Bull, primeiro tempo a mesma coisa. Qual o Abel que vai renovar, Jean? O Abel da Pamelinha, que aposenta jogador novo, para não ter que mexer em alguns jogadores, ele tirou um trio, a hora que o outro trio começou a pegar corpo, ele já está dando um jeito de tirar de novo. Porque o Veiga fez dois golzinhos de pênalti e já está querendo descartar. Onde tinha dado encaixe o Estevam, o Flaco Lopes, o Maurício, o menino que veio, o Felipe Anderson. Você pode ver contra o Red Bull, a bola já começou a voltar para trás de novo. Veiga não é camisa 10, ele é um jogador camisa 8 de segundo arremate, mas não pode tirar. Ah, então, sinceridade, Jean, eu não sei qual é o Abel que vai renovar o contrato, não. Outra coisa, eu não queria tempo para treinar o time, em vez de treinar o time, ele está dando 4, 5 dias de descanso para os caras. Em vez de estar fazendo concentração, jogo treino, pegar corpo, pegar fôlego. É isso aí. Então, eu não sei qual é o Abel que vai renovar, não. Beleza, Jean? Forte abraço. Quem tem mais tem 12, quem não tem qual é atrás. Valeu aí, meu grande amigo Idebê, tamo junto e é nóis. É, meu amigo Idebê, você está corretamente certo aí, hein? Quando o Palmeiras ficava tanto tempo parado, tinha sempre uns jogos treinos aí, não tinha tanto dia de folga para o elenco do Palmeiras, não. O Abel pedia tantos dias de folga e agora está tendo folga até demais aí, descanso até demais para o nosso elenco. E a gente viu aí no jogo contra o Red Bull Bragantino, contra o Vasco, contra o Atlético Mineiro, que não foi todo esse futebol, não. E essa pergunta que você falou aí, qual será o Abel que vai renovar com o Palmeiras? O Abel com vontade de ganhar, o Abel estrategista, o Abel aí que tem sede de ganhar títulos, ou esse Abel aí paneleiro que não tem coragem de tirar alguns jogadores que não estão mais jogando nada nesse time do Palmeiras, será? E vai aumentar o salário dele para 4 milhões de reais? Realmente, a sua pergunta aí, show de bola, meu amigo Ideber, eu deixo para o torcedor aí a pergunta do Ideber, que Abel Ferreira vai renovar com o Palmeiras? Vai ficar com má vontade? Vai vir com mais, com ânimo renovado para querer ganhar mais títulos? Ou vai ser o Abel que chegou com muita vontade de ganhar torcedor palmeirense? Deixa eu falar uma coisa para você, meu amigo Ideber, se não fosse o garoto Estevão, a gente não estaria nem brigando por esse título do Campeonato Brasileiro, não pode ter certeza, viu? Porque o Palmeiras sem o Estevão não é nada demais, o Abel não consegue mais ser aquele Abel que arrancava muitas coisas do elenco do Palmeiras, ele não está conseguindo ser esse Abel não. Então, por que ganhamos o Campeonato Brasileiro do ano passado? Porque apareceu mais um garoto da base na reta final, destruiu e levou o Palmeiras para o título que foi o Hendrick. E esse ano, novamente, o Estevão, é ele que está levando o Palmeiras, se o Palmeiras ganhar o Campeonato Brasileiro, os méritos vão ser do garoto Estevão. Porque quando ele não está, o time normal, não vejo nada demais, meus amigos palmeirenses. Então, aquele Abel que montava a estratégia, que conseguia fazer o Rony jogar, o Veiga jogar, o Gustavo Gomes jogar, fazer o time ali aparecer com novas jogadas, Esse Abel, eu não estou vendo não, meus amigos palmeirenses. Gosto muito dele, quero que ele fique no Palmeiras, mas ele tem que voltar a ser o Abel que encantou todos os palmeirenses. Estamos fechados com o Abel, não é que eu estou pedindo a saída do Abel aqui, pelo amor de Deus, torcedor palmeirense. Mas também, o Abel deveria ter coragem de pedir grandes jogadores à diretoria do Palmeiras e aprender a se desfazer de alguns jogadores que estão acabando o ciclo, meus amigos palmeirenses. Essa que é a verdade. Começando com o Rony, Gabriel Menino, Marco Rocha. Se o Zé Rafael quiser sair e vir outro, pode vir também, não vejo nenhum problema, meus amigos palmeirenses. Está na hora de dar uma renovada nos pilares do Palmeiras. Está na hora, principalmente, para a próxima temporada. Esta temporada, neste Campeonato Brasileiro, vamos com esse elenco até o final. Mas ano que vem, tem que dar uma renovada, pelo amor de Deus, um ânimo novo ali. Contratar um bom camisa 10, um bom centroavante, mais um ponta de qualidade. Porque a gente vai sofrer de novo ano que vem, quando acabar o Mundial, quando Estevam for embora. A gente vai sofrer muito, meus amigos palmeirenses. Então, deixa aí a sua opinião sobre essa pergunta do nosso amigo Idebé. Vamos lá para o próximo áudio. É o grande amigo José Luiz. Vamos ouvir. Boa noite, meu grande amigo Jean. Tudo bem? Eu, José Luiz de Carapicuíba. Então, já estou passando novamente o seu canal para falar um pouco do nosso Palmeiras. Agora, o nosso Palmeiras só vai jogar dia 20 contra o Juventude. Falando do jogo passado, vamos esquecer esse jogo que passou. O Palmeiras jogou mal demais. Nunca vi um jogo daquele que o Palmeiras teve. Um dos piores jogos que eu já vi o Palmeiras jogar. Deu raiva de assistir aquele jogo. Aí o Abel também demorou de mexer no time. Ele tinha que ter mexido logo quando virou o segundo tempo. Já ter vindo com o Estevam e com o Dodô. Mas não tem nada perdido. Tem nove jogos. E cada nove jogos agora é uma final. Temos que ganhar o máximo de jogos para chegar no confronto direto com o Botafogo. E ganhar o jogo e buscar o título. Eu estou confiando que nós vamos ganhar esse campeonato sim. Fé em Deus. Vamos apoiar, torcer que vai dar tudo certo. E é isso aí, meu amigo. Vou mandar um abraço especialmente para você. Para sua esposa Juliana Vidal. Para nossa torcedora Raiz Marinalpa. Para nosso amigo Wanderlei Nassos. Abraço para o nosso amigo José Massa. Abraço para o nosso amigo Sebastião de Maringá. Abraço para o nosso amigo Suda. Abraço para o nosso amigo Rubem José. Abraço para o nosso amigo Idebé. Abraço para o nosso amigo Walter Jubileu. Abraço para o nosso amigo Santrinho. Um abraço para o nosso amigo Gabriel da Barra Funda. E eu mando um abraço para todos os inscritos do seu canal. Nós estamos juntos. Quem tem mais tem 12, quem tem corre atrás. E avante palestra. Avante palestra, meu amigo José Luiz. É isso aí, meu amigo. Não tem nada perdido. É acreditar, é confiar. Nove rodadas, três pontinhos. Então, temos totais condições de conseguir sim a liderança do Campeonato Brasileiro. Meus amigos palmeirenses, é assim que eu quero acreditar. Já falei no programa de ontem. Nada de jogar a toalha. Pelo amor de Deus, meus amigos palmeirenses. Falta nove jogos. Parece que falta dois. Parece que falta só um. Para uma galera aí já não acreditar mais. Falta nove jogos. Muita coisa pode acontecer. Agora, só que o Palmeiras não pode mais bobear. Não pode mais vacilar e deixar o Botafogo colocar mais pontos na frente do Palmeiras. Isso o Palmeiras não pode deixar mais. Já deixamos aí o Botafogo novamente colocar três pontinhos. Então, a gente não pode mais bobear. Temos que voltar aí. Empatou agora. Voltar a ganhar mais três, quatro partidas para assustar o Botafogo. Porque o Palmeiras manter aí uma sequência de três, quatro, cinco vitórias. Nesse tempo aí o Botafogo vai tropeçar. E é o momento que o Palmeiras pode passar os caras. Meus amigos palmeirenses. Quero nem falar lá no confronto. Na trigésima sexta rodada. Meus amigos palmeirenses. Então, vamos lá para o próximo áudio. Último de hoje. É o amigo aí, o grande amigo Valdir. Vamos ouvir. Bom dia, Jean. Tudo bem? Aqui é o Valdir de Vargas da Paulista, interior de São Paulo. Tudo bem? Um abraço aí, tá? Um bom dia, uma boa semana para você, para sua esposa. Obrigado, amigo. Para todos os convidências do canal. Eu queria ter uma opinião aí para você, para o grupo. Em relação ao desempenho do Palmeiras contra o Bregantino. A minha opinião, o Abel errou. Por que ele errou? É um grande treinador. A gente quer que o Abel fique até mais de três anos, renova o contrato. Eu quero isso, todo mundo quer. Mas naquele jogo, todo mundo estava vendo o jogo. Se ele coloca o Estevam e o Dudu logo no segundo tempo, nós ganhávamos aquele jogo. Felipe Anderson jogando nada. Veiga jogando nada. O treinador está no banco. Tem Estevam no banco, tem Dudu no banco. Põe a segundo tempo. A gente conseguiria. Por que vão ter que ser titulares do jeito que eles jogaram? Não, põe outro jogador. Que desempenho é melhor. O meio de campo não criou nada. Eles riu, ninguém criou nada. O time que tem o meio de campo que não cria nada, vai conseguir fazer o quê? Nada. Nada, nada. E a gente perdeu ponto precioso ali. Se a gente chegar na final e ficar dois pontos no Botafogo e perder o campeonato, eu penso nesse... Cadê o Luiz? O Luiz não vinha entrando em alguns jogos? Fez até gol lá contra o Flamengo. Cadê o Luiz? O Luiz não joga mais? Não, não vai ter mais oportunidade. O Abel não vai chamar mais o Luiz para ter mais oportunidade no futebol profissional? Então, naquele jogo lá que a gente ia perder para o Flamengo no Maracanã, quem fez o gol foi o Luiz e meus amigos palmeirense. Esse jogo aí deveria ter somado três pontos. Não pode jogar desse jeito, não. Espero que o Palmeiras, nos próximos jogos, ele faça um jogo igual vinha fazendo antes, né? Movimentação, toque de bola, chegada com qualidade na área do adversário. Não pode, né? Um jogador de futebol, você me desculpa. Igual o Rony fez. Ganhando o que ele ganha. E perder um gol decisivo. Não pode ser titular no Palmeiras. Não, ele tem que ficar no banco. E também, segundo o Luiz, não jogar não no Palmeiras. Que isso? Ganhar mais de um milhão por mês para perder uma bola que era. Ah, a bola que ficou. Não, senhor. O cara quando é craque, uma bola que ela domina, o goleiro nem vê onde ele põe. Se fosse o Henry numa bola que era, guardaria. Se fosse o Steve numa bola que era, você pode ter certeza que guardaria. Então não é desculpa que a bola pingou, não. Né? Fica fazendo desculpa que a bola pingou. E era um gol importantíssimo para mais. É ficar só um ponto no Botafogo. Né? Agora o que acontece? Eles têm que ganhar todos os jogos e chegar contra o Botafogo e ganhar também. Tem chance? Tem. Nós acreditamos, acreditamos. Mas o Abel tem que levar isso como experiência para ele e ver onde ele errou. Assisti o tempo, pô. Devia ter colocado os meninos antes. Né? Você não pode estar no primeiro tempo, num jogo horrível daquele, né? O time com um empenho abaixo do normal e o treinador continuar com o mesmo time. É... Não pode. O treinador tem que mudar isso aí. Tem que... Ele estava para isso. Ele está sentado lá, né? Com a prancheta dele, vendo o jogo. Pô, você que está assistindo o jogo, vai montar você lá e falar, ó, coloca o cara. Coloca o cara para jogar. Pô, eu fiquei meio assim. E eu falei, poxa vida, a chance nossa era hoje. Mas vamos acreditar. Vamos, né? Apostar. Ele é um grande treinador. Não estou dizendo que o Abel não é um grande treinador. Mas ele errou. Ele errou. Se a gente ficar no final do campeonato, dois pontos abaixo para não ser campeão, eu coloco nesse jogo. Porque é um jogo para se ganhar. Um bom dia para vocês. Um abraço a todos os palmeirense, tá? Eu vi mesmo que o canal ficou dois dias aí. Eu não consegui passar a mensagem. Mas vamos em frente, né? Que Deus te abençoe. Esse canal continua por muitos anos aí, tá bom? Fica com Deus. Valeu, meu amigo Valdir aí. Muito obrigado. Um grande abraço para você. Agradeço demais. O canal realmente está passando por uma dificuldade. Esse ano de 2024 para o canal. Meu pai do céu. Que ano. Acho que foi o pior ano da história aqui do canal. Foi esse ano aí. Mas se Deus quiser vai melhorar. Ano que vem vai ser melhor. E a gente vai comemorar muita coisa boa aqui no canal. Verdão campeão junto com vocês. Tenho muita fé em Deus que isso vai acontecer. Meus amigos palmeirense. Meu amigo Valdir, realmente o Abel tem um grande erro. Uma coisa que ele faz na maioria dos jogos. Que ele nunca muda no intervalo, né? Ele nunca faz as mudanças que o time precisa ali no intervalo. E nesse momento decisivo, se o time foi mal, muito mal no primeiro tempo. Ele já, e principalmente tendo um Estevão. Tendo um Estevão no banco de reservas. E ver que o time foi mal. Correndo risco até de tomar um gol. Não colocar o Estevão já para iniciar no segundo tempo. É um grande erro, meus amigos palmeirense. Nem precisaria no intervalo botar o Dudu. Poderia até botar o Dudu ali com 20 minutos. Beleza. Mas o Estevão? O Estevão era questão de urgência. Ter começado já o segundo tempo naquele jogo contra o Red Bull Bragantino. Meus amigos palmeirense. O Abel sim, vacilou. Errou. É uma teimosia que o Abel Ferreira, que só pode trocar. Eu acho que ele fica lá no relógio dele. Quando der 20 e pouco, quando der 20 e pouco minuto. Chega a hora da gente trocar os jogadores. Eu acho que deve ser isso. Porque ele só troca em quando chegar uma faixa etária de tempo. Lá que ele entende, meus amigos palmeirense. Isso é de muito tempo, meus amigos palmeirense. Temos chances? Temos sim. Não podemos mais vacilar. Olhe bem. Olhe bem. Se o Botafogo ganhar todos os jogos. Até o jogo contra o Palmeiras no Allianz Parque. O Palmeiras vai ser obrigado também a ganhar todos os jogos. Até chegar o confronto contra o Palmeiras. E o Palmeiras ganhar deles, meus amigos palmeirense. Mas eu acredito que o Botafogo vai dar uma vacilada e uma tropeçada, meus amigos palmeirense. Então o Palmeiras tem que aproveitar. E não pode mais dar essa bobeada que deu contra o Red Bull Bragantino, meus amigos palmeirense. Então, se o Botafogo não perder seus jogos, eles vão ser campeão. E o Palmeiras tem que estar ali, na cola dos caras, meus amigos palmeirense. Voltar a ficar um pontinho. Se igualar a eles. Assumir a liderança. É isso que temos que fazer e acreditar até o final, meus amigos palmeirense. Vamos acreditar. Na próxima rodada, se o Palmeiras ganhar, o Botafogo ganhar, ficar três pontinhos, vamos apoiar e acreditar na próxima rodada. Se depois acontecer dos dois times ganhar novamente e ficar três pontinhos, vamos acreditar novamente até o final, meus amigos palmeirense. Enquanto tiver esperança, a gente vai acreditar. E eu peço isso para vocês, torcedores palmeirense. Então, deixa aí o seu like, comenta aí bastante. Quem puder aí, ajude o canal Verdão, campeão. Estamos passando por esse momento complicado. Teve esse grande imprevisto aí de eu não poder comprar a camisa agora. Mas, se Deus quiser, vai dar tudo certo hoje. A gente vai comprar a camisa do Carlos Roberto Zanella. A outra camisa vai voltar ao normal. O cartão da minha mãe vai chegar. Vai voltar tudo ao normal, meus amigos palmeirense. Então, ajuda aí o Pix, está aí na tela. Precisamos muito do seu apoio, torcedor palmeirense. Grande abraço, tamo junto, fica com Deus e avante palestra!